Oi pessoal! Vamos fazer uma torta de liquidificador comigo? Fica uma delícia e é bem fácil de fazer. Vamos começar adicionando 3 ovos no liquidificador. E em seguida vamos acrescentar meia xícara de óleo e logo após vamos adicionar 2 xícaras de leite. Essa com certeza é a melhor torta que você vai comer na sua vida. E é muito simples e fácil de fazer. Agora vamos acrescentar uma pitada de sal e 100 gramas de queijo mozzarela. Agora vamos bater tudo no liquidificador por uns 2 minutinhos. Enquanto isso se inscreva no canal, temos vídeos todas as semanas com as melhores receitas para você. Agora vamos acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo. Vai adicionando aos pouquinhos e batendo no liquidificador para não ficar pesada a massa. Você pode utilizar essa massa para fazer com qualquer recheio que você preferir que fica incrível. Deixe bater tudo por mais uns 2 minutinhos até ficar bem homogêneo. E por último vamos acrescentar uma tampinha de fermento em pó. e bater tudo mais um pouquinho. Agora vamos despejar toda a nossa massa em uma forma já untada com um pouquinho de margarina. E depois é só rechear com o recheio de sua preferência, eu vou usar um pouco de milho verde, presunto, um pouco de tomates e de azeitonas também. Você pode usar a sua criatividade e rechear de acordo com sua preferência. E depois é só misturar tudo junto à massa e finalizar com mais queijo mussarela por cima. Em seguida espalhe bem e leve para assar por cerca de 40 a 50 minutos a 180 graus. Vai depender do forno de cada um. Você pode utilizar um garfo ou um palitinho para certificar que esteja assado. E já está pronto, bem prático de fazer e fica uma delícia. E se você gostou, não esqueça de curtir esse vídeo e deixe nos comentários o que você achou dessa receita. Muito obrigada por assistir até aqui, um grande abraço e até a próxima.